Bom dia, pessoal! Estamos falando aqui direto do Clube de Araguá, sábado, dia 28 de agosto. Pessoal, hoje temos um sábado musical. Teremos um sábado musical da cultura. Serão duas atrações, tá? Basicamente um repertório focado no axé e no forró. No final do vídeo eu vou mandar a arte anunciando essas atrações de uma maneira mais detalhada. Pessoal, novidades. Hoje eu gostaria de dar uma ênfase na programação que o Clube de Araguá criou para o público kids, o público team, a garotada, o pessoal infantil juvenil. Pessoal, serão várias atividades, tá? Videogame, como vocês podem perceber, fliperama. Será disponibilizado nessa área um caminhão food truck com sanduíche, açaí e milkshake. O Clube de Araguá vai realizar a primeira edição do torneio de sinuca infantil. Outra atividade, outra novidade. E no espaço da quadra de futsal, será montado um espaço para patinação para iniciantes. Com acompanhamento de pessoas monitorando todos esses iniciantes. Então, pessoal, basicamente é isso. Traga seu filho para o Clube de Araguá. Vamos investir na formação dos nossos jovens. É como o Protágoras disse há 340 anos antes de Cristo. O Estado, que não educa a criança, é obrigado mais tarde a castigar o adulto. E que o Clube de Araguá faça esse papel de educador e formador da nossa juventude. Pessoal, aguardo vocês. Venham para o Clube de Araguá. Valeu!